Turminha, vamos começar? Então, hoje nós vamos falar das sílabas G, H, J e K. G, H e J nós temos aqui, o K nós temos no livrinho de atividade, aprovar e falar, tá bom? Vamos lá comigo? Todo mundo, ó, do G, G com A, todo mundo, ó, G, 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 Gão. O H, H com A, A, E, I, O, U, ão. Lembrando que o H não tem som, ele tem o som da vogal que está com ele, tudo bem? J, J com A, J, G, 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 G Então, a gente tem que prestar bem atenção, tá? No G e no G, do G, 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 tá bom? Pra vocês não confundirem o J com o G, tudo bem? Depois, vocês vão pegar agora o livrinho plastificado. Peguem o livrinho plastificado, peguem a canetinha de vocês e vão praticar a escrita, vão fazer o caminho aqui, ó, do G, H, J e K, tá bom? Vão encontrando as outras letrinhas e façam essas quatro letrinhas hoje, tá? Vamos lá para o caderninho? Depois que vocês terminarem, terminou de escrever, turminha, a letrinha? Apaguem, tá? Apaguem, vocês sabem que atrás tem a borrachinha na tampinha. Apaga a letrinha pra não ficar escrito, tudo bem? Terminou de fazer a letrinha? Apaga, vai para a outra letrinha. Tudo bem? Terminou de fazer? Assim que vocês terminarem, peguem o livrinho azul, que nós vamos fazer atividade nesse livrinho agora, tá? Crianças, vamos iniciar? No livro, vocês entrem aí na página que está a letrinha G, façam o traçado da letrinha G e junte o G com as vogais. Escreva na frente, ó. G com A, G, G com E, G, G com I, G, G com O, G, G com U, G. Complete com G, 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 G. Galinha, galinha. Qual que completa? Olhe em cima as sílabas e complete. Girafa, girafa, começa com qual? Gorila, gorila, gelatina, gelatina. Falem a palavrinha, igual a Pro está falando, e daí vocês completem. Tudo bem? Fácil, né? Depois vamos lá para a letra H. Letra H, vocês vão fazer o pontilhado da letrinha H, das formas que escrevem. E mesma coisa, juntando o H com as vogais. H com A, A. H com E, E. H com I, I. H com O, O. H com U, U. E depois embaixo, complete com as sílabas que faltam. Então, nós temos aí, helicóptero. Qual sílaba que é? Escrevam. Hospital. Hiena. Horta. Tá? Consultem em cima e escrevam. Depois, letrinha J. Escrevam a letrinha J. E depois, juntem J com as vogais. J com A, J. J com E, G. J com I, G. J com O, J. J com U, J. E abaixo, complete com as sílabas J, G, G, J, J, J. Jacaré. Jacaré. Começa com qual sílaba? Joaninha. Complete. Jipe. Complete. Juiz. Tá? Então, no momento que for escrever a palavrinha, a sílaba que está faltando, fale a palavrinha. Olha a imagem. Jacaré. Jacaré. Repita para você lembrar do som e escrever a sílaba correta. Tudo bem? E a última aqui, o K. Lembra que a Pró falou que tinha na atividade? K. K com A, K. K com E, Q. K com I, Q. E abaixo, vocês vão completar com essas sílabas. Aí, nós temos ketchup, karaokê, kart e combi. Tudo bem? Então, veja o som, fale a palavrinha. Ketchup, karaokê, kart e combi. E vejam qual sílaba que se encaixa. Tudo bem, turminha? Então, é só. Tchau.